Sejam todos bem-vindos ao quinto episódio de Forza Horizon 2. Agradeço a todos pela audiência e feedback. Vamos pegar a estrada para Nisse. No vídeo passado, eu estava dando uma revisada durante a edição. E eu estava falando do meu toque de celular, que para o grupo de Love Live tem o Yozuru, da Yu Watanabe. Tem o Alarme, que é quando a mãe manda mensagem. E eu esqueci de falar, porque eu fui interrompido. Para o grupo de bonzólogos, eu botei aquelas buzinas de carro antigo aqui. Drifting Fail Eu sempre perco minha linha de raciocínio quando eu estou concentrado fazendo alguma coisa. Tipo, eu estou jogando. Eu estou jogando, eu tenho que prestar atenção na estrada. Eu tenho que prestar atenção na marcha. Porque eu jogo no câmbio manual. Não é fácil manter a linha de raciocínio. E eu tenho problema de falar. Eu tenho que... E eu tenho que prestar atenção na hora de falar. Para eu não falar com a boca fechada. Eu tenho que... Abrir a boca para falar. Tipo... Isso aí eu aprendi lá com o dublador do Shiryu, que ele falou bem assim. Ele falou colera do dragão. E falou bem aberto e bem declarado. Daí eu disse... Ah, eu vou falar que nem... Vou falar que nem ele. Só que às vezes não... Não sai. Não sai. Conforme eu vou ficando cansado de gravar... Eu vou... Vou falando de boca fechada. E isso prejudica. Que eu vou... Que eu acabo devorando algumas palavras. E eu agora estou enrolando. Porque eu quero quebrar essas placas. Porque eu tive preguiça de... Caçar essas placas. Enquanto estava offline. Ah, não se preocupe. Depois desse vídeo eu vou... Ver se eu consigo caçar as placas. Dá para quebrar? Cerca de adamantium. Tá. O que vocês estão fazendo aí, hein? Muito bem. Agora vamos pegar a estrada para Missy. Missy tem bastante estrada. Então... Eu vou ter que dar uma alterada no meu roteiro. Ei, cara. Não quero atrapalhar. Mas agora seria uma boa hora para escolher um carro novo. Você pode se acostumar com ele no caminho até a próxima parada. Antes do bicho pegar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Cara. Caras. Eu acho que eu vou pegar... Nossa. Dilemas. Vou pegar essa Mercedes aqui. Essa aqui é melhor. Vamos ver se vai aparecer alguma pintura da hora. Paciência. Esse jogo tem... Seis anos. Não, acho que eu vou padrãozão vermelhão mesmo. É. Vamos de padrãozão. Peraí. Deixa eu pegar um tom de vermelho melhor. Esse vermelho está melhor que o vermelho de fábrica. E é isso aí. Mercedão. Primeiro. Vou pegar a estrada ternice. Está perfeito. Deixa eu ver mais... Não. Peraí. Dá para ir reto e depois vira a segunda esquerda e só vai. E esse carro tem problema de estabilidade. Corrigirei. Assim que chegar início. Ah, não dá, não dá. Nossa senhora. Não dá. Ah, eu só consigo jogar bem quando eu estou pilotando um carro... Quando estou pilotando um carro grande e lento. Tá, vai dar para acessar a rodovia por aqui ou não? Nossa, olha o que o GPS me faz. Ah, vou pela rodovia mesmo. Que aí eu posso ver. Aí eu posso ver quanto que esse carro vai. Purinho mesmo. Ah, fafada. Ah, não. Não, não. Vou cortar caminho. Dane-se as leis da física. Aí, prontinho. Agora só vai. Ah, que delícia. Ah, que delícia. Essa que é a melhor parte em dirigir um carro. Tu pega uma estrada e só vai. Não tem que se preocupar com domingueiros. Com sabadeiros, algo do tipo. Pessoas que não usam a seta. Eu sei que seria muita maldade da minha pessoa. Mas tem limite... Mas vocês estão ligados que tem limite de velocidade na autoestrada, né? Tipo... Aí em São Paulo tem a Marginal. No Rio Niterói... A ponte Rio Niterói também tem um limite de velocidade. Além de ser uma linha reta com uma curva bem suave. E aqui em Porto Alegre tem a Freeway. Boa RS ou BR da vida. Não, não, não. Nossa Senhora. Nossa. Salvo. Salvo. Agora vamos com calma depois dessa. BR-116, vocês conhecem. Como é que tá a perícia? Vai precisar de muito. BR-116 é tipo, corta o país inteiro. Começa do sul. Do sul, do Rio Grande do Sul. E vai até Fortaleza, se não me engano. Tá. Indo direto ao ponto. Seria maldade minha se eu... Como é que é? Seria muita maldade da minha parte se eu... Retira... Se eu liberasse o limite de velocidade. Nas autoestradas. Porque na Alemanha... Acho que na Alemanha, se não me engano. Não tem limite de velocidade na autoestrada. Ah, Nisse, essa é a melhor parte do mapa, pra mim. Nisse e Casteleta, é claro. O que é 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 dar se eu liberasse o limite se liberasse o limite de velocidade o brasileiro não é consciente nessa parte, ele é muito afobado e apressado e tem youtuber que eu tô ligado que grava vídeo andando de carro ou moto a mais de 200 por hora, esse daí ia se divertir uns montes esse é o campeonato super GT, são super carros de luxo, você tem sorte por ter um carro pra se inscrever nele escolha um evento pra começar o campeonato vamos ver tem este circuito dá uma primeiro vou fazer um corte que eu vou dar um ajuste nessa Mercedes a roleta parou de ser generosa comigo então de volta depois de o carro eu transformei este carro num monstro eu espero não ter problemas porque carros com tração traseira me dão problema principalmente na hora de arrancar e por causa disso eu deixei a primeira marcha bem longa pra pra ele não patinar muito olha aí primeira marcha tu já passa do 100 rapidinho só um pouquinho é que tá não a internet a internet tá meio ruim efeitos da quarentena ah não chuva é um pesadelo pra carro com tração traseira ainda mais quando é super carro que nem o meu mas segue a dica rotação baixa aí quando tu tiver no embalo lá na terceira ou quarta marcha aí sim tu mete efeitos da quarentena efeitos da quarentena porque efeitos da quarentena oastra eu via efeitos da quarentena só nessa reta que dá para te ir, porque meu deus do céu mas isso daí tem a ver com o tal do LSD que tem no carro, que é a distribuição de potência nas rodas, eu não sei mexer nisso aí eu teria que perder uma boa parte do tempo mexendo até acertar o negócio de distribuição de potência nas rodas que o motor lança o negócio é tu fazer curva com o dedão fora do acelerador aí sim, enquanto tu te afirmar minha reta, aí sim tu acelera de volta ponto de perícia ó, a terceira volta, a última volta, meu deus, agora eu vou ter que atacar, porque não tem como ó, a terceira volta, meu deus, agora eu vou ter que atacar, porque não tem como ó, a terceira volta, meu deus, agora eu vou ter que atacar, porque não tem como Agora sim Nossa Excelente direção, outra grande vitória É, bota excelente nisso porque Meu Deus, não foi fácil Vai lá roleta, faça sua mágica A roleta parou de ser generosa comigo Tem aqui um mano a mano, mas eu não vou Porque tá chovendo E carro de tração traseira derrapa muito fácil em chuva Coitado dos caras que fazem drift Quando tá chovendo no jogo eu me sinto, tipo Meio que eu me sinto confortável Quando tô usando cockpit O barulho do turbo, que da hora Quando tá de noite ou chover Quando tá de noite numa estrada rural Ou chovendo Eu meio que me sinto seguro Quando tô usando a visão de cockpit Não sei porquê É como se eu tivesse dentro do carro protegido Deve ser por isso Te liga nessa arrancada De 0 a 100 Sinto e lava empedrada Sinto e lava empedrada Nossa, que ultrapassagem linda Essa foi mais bonita ainda Essa foi mais bonita ainda Lembrando que eu estou jogando com câmbio manual E sem controle de tração E sem controle de tração Mas isso não quer dizer que eu sou muito bom Porque eu tô jogando com controle de estabilidade ligado Tanto que eu acabei conhecendo o vídeo do Viper Concept Porque eu tava procurando Como é que é? Gameplay de Project Cars Sem assistência nenhuma E tá lá Achei o vídeo do Viper Depois fui passear pelo canal dele E vi que ele ensinava A configurar os carros E tá aí Opa, opa, opa Fechei a curva demais Bom trabalho Outra vitória Mais 20 pontos E aí E aí dele também Nossa, que tri Agora que está ensolarado Vamos desafiar Vamos desafiar Aquele consagrado pro mano a mano Eu não Eu não espero nada Mas vamos lá Só pela diversão Alfa, Romeu Ah, o safado Pegou atalho E enganou o GPS E enganou o GPS Vamos lá Vamos lá Vamos com calma Vamos lá Vamos com calma Um Drava Um Dravatar selvagem apareceu Eu entendi a referência A Wild Dravatar has appeared Pokémon, hein? Os caras do Forza jogaram Pokémon Podia liberar corridas de rua Sem essas traquinagens de evento Patrocínio, câmeras Essas coisas Uma pena Uma pena que não tem Esse jogo foi desenvolvido Às pressas Para ser lançado Vamos lá Vamos lá Naquele distante mesmo Esse aqui é o Shoreline Sprint Sorry E começou a chover Que isso, Nisse Tá querendo imitar Curitiba Chove toda hora Não faz nenhum solzinho Saudades Curitiba Próxima vez que eu for lá Eu vou preparado E vou andar de Interbairros O Interbairros Aquele verdinho E o prateado Ou cinza, né? Não sei como é que Vocês chamam Se tu for curitibano E tá vendo meu vídeo Dá um alô aí Você ganhou um ponto de perícia Temos três pontos Deixa eu ver O que dá pra comprar Aê 10% Peraí Ah, isso aqui custa 5 Beleza Dormamu Eu vim barganhar Dá uma forcinha Aí, Dormamu Dormamu E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Claro que sim. Ele deve estar se divertindo com o modo foto e com esse visual e com esses gráficos. Muito bem, bela pilotagem. Você ganhou a pulseira laranja. Tá, e qual é o benefício das pulseiras? Nós nunca saberemos. Oh, um roof. Esse carro deve ser um dos carros difíceis de pilotar. Deixa eu ver. É, só sobrou esse daqui. Corrida de rua. Promenade Street Race. Muito bem, cara. Você está em ótima posição. Ganhe essa próxima corrida e o campeonato será seu. É isso aí. Se liguem nessa super e ultra mega arrancada. De 0 a 120 lá bem pedrada. Agora eu vou me concentrar porque essa aqui vai ser punk. Um, até a diferença. A健aíssima fauna. Um ole humanidade. Um, até a ditada... Um, até o mesmo jeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa pilotagem, cara. Seu nome está ficando mesmo famoso. E é isso aí. É isso aí. Continue ganhando esses campeonatos. E estamos chegando no final do jogo. E é isso aí. Ok, esse foi o último campeonato de se pegar a estrada, fechando nosso passeio por Níssima Sena. Agora todo mundo para o centro e voltaremos ao festival para a festa de premiação. Muito bem, vamos para o próximo campeonato. Vai até onde? Casteleto? Então tá. Se pegar a estrada aqui vai ser rapidão, só porque esse carro é bruto. Aqui eu não vou precisar enganar o GPS, esse carro é rápido. Nossa! Nossa! Olha o Supra do Brian! Nossa! Também a gente tá na contrabanda. Brian, volta aqui Brian! Eu tenho um carrinho, eu tenho esse carro como Hot Wheels, o Supra. E aí vocês devem estar pensando, ah Renan, joga campeonato de JDM e faz o Supra do Brian. Eu vou fazer isso. Eu até preparei um roteiro especial. Esse carro é muito instável quando tá em altíssima velocidade. Sim, é porque ele não tem um aerofólio traseiro para deixar ele estável, já que ele é tração traseira. 5 pontos de perícia. Agora terei 10% de todos os carros na feira de carros. E é isso aí. Isso aqui é o que? Ah, é o clube, coisa do clube e 25% de XP nos radar. Daria um total de 5. É, esse daqui é os... Esse daqui é os mais... Bom, os mais em conta. Ah, sei lá. Eu esqueci a definição, mas isso não importa. Eu sei lá. 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 Ok, você chegou. É hora de festejar antes de partirmos para pegar a estrada de amanhã. Cult Classic, sem erro Modern Rally Mais seis campeonatos Provavelmente tem mais dois vídeos Depois desse Cai fora daqui, mulherzinha chata É isso aí Meus colegas, tem mais dois vídeos Depois desse, nossa Bom, pegar a estrada vai até onde? Ah, não diz Nossa, que violência Bom, chega de estradas Vamos pegar um off-road Nós temos o Hummer e o Jeep Opressor Um de Jeep Que é um dos carros de celeiro que eu peguei em um dos vídeos passados Estamos Prontos? A primeira parada de hoje é a antiga cidade de Cisteron É bem longe, mas é pra isso que estamos aqui Certo? Cisteron Tá, beleza Vamos pela rodovia Bom, e esta é a vista do Jeep Opressor Por que aquele opressor? Vocês devem estar se perguntando Porque é carro do exército E comunista não gosta do exército Tá, vamos lá O Jeepão, o Jeepão O Jeepão O Jeepão O Jeepão O Jeepão Mas dirigir um negócio desses Nas dunas de areia Ou pela praia Deve ser uma delícia A relação disso daqui Tá muito errada Depois eu arrumo Quando chegar lá Nossa, eu me acostumei muito com a velocidade da Mercedes Que isso aqui tá bem lento pra ver O carro é esse aqui? Olha o ronco daquela Ferrari ali na esquerda É um Lexus esse carro Eu já tirei foto dele Que bonito Todo mundo na contramão Ô Mercedes, pode passar É até melhor que tu vá na minha frente Que aí eu pego o vá E ganho um boost Esse local aqui é um ponto perfeito Pra te farmar pontos de perícia Se tu tiver um carro bem veloz Falando em ponto de perícia Olha ele aí Ô Justo que eu Ah, não é pra sair Tá, é só pra pegar um boost Nessa Neste declive E depois vai Ó o Aldi TT Ó o Aldi TT Ó que uma Ferrari Nossa Faleceu Mas passa bem E depois vai Olha o que Tá, é só pro Ó o Aldi TT Ó o Aldi TT Ó o Aldi TT Ó o Aldi 국민 Que ele ficou Tá, é só pro E tem E aí Ó o Aldi TT E aí E aí Chegamos a Casteleto, deve ser por causa desse castelo, sei lá, tanto faz, vamos! Bem-vindo, ah não, é Cysteron, confundindo as coisas. Bem-vindo a esse campeonato off-road, os carros são impetuosos, confiantes e montados para off-road, então temos alguns eventos cross-country na fila para você, escolha uma corrida e vá em frente, beleza, só deixa eu tomar um gole aqui, vamos pegar esse aqui que está perto, e aí vai, deixa eu só arrumar uma coisa aqui, que é a relação de marchas, olha só como isso aqui está errado, bom, como isso daqui é um off-road, agora vamos ver como é que ele se comporta, lá, um, dois, três e... A sexta marcha deu uma esticada, esticada caso, em caso de linhas retas longas e por aí vai, e cá estamos, vamos de jipão, próximo evento eu pego o Hummer, e espero que o Hummer esteja bem configurado, porque eu não testei. Olha esse carro, velho, é o insurgente do GTA V. Ok, esse carro não parece ser muito estável nas estradas de terra, nossa, essa batida doeu até em mim. Não, essa eu tive que usar, mas rapaz, esse egipto está bom. Valeu, é o que? O que? Repetiu, parece um Land Stalker que tem o carro do GTA. Vamos lá. 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 Claro que estou acostumado. Eu sou o protagonista. Vamos lá. Próximo evento. Vamos pegar esse daqui. Abbey Cross Country. Vamos lá. Vamos nós. Com esse jipão boladão. Vamos lá. Assunto? Dessa vez não. Ah, sim, claro. Você... Ei, eu acabei de ouvir um boato sobre um clássico abandonado. Qual é a desses mediterrâneos jogando carros velhos fora? Parece que está em algum lugar a leste de Montelino. Nossa, lá do outro lado. Tá bom. Depois desta corrida nós iremos até lá. Vai lá, Hammer. Vai lá, Hammer. Olha o Fuca, velho. Mano, isso aqui não é um carro. É um caminhão. Olha isso. Tamanho da criança. Vai ter que ser assim. Já que o bicho é alto e grande. Que bem que eu prefiro mil vezes ter caminhonete do que carro esportivo. O negócio é gigante, espaçoso e confortável. Bom, para quem perguntar, Ford Ranger é meu sonho de consumo. Ou a nova Hilux também. Aí lembro da... Aí é só te falar da Hilux, eu me lembro dos artistas globais falando... Ah, estão se apoderando da cultura dos índios. Ah, velho. E os índios que estão de Hilux? Fiquei triste, os índios estão de Hilux e a gente não pode usar a coca Nossa senhora, o Hummer, vamos que vamos né, Hummer Nossa, o Hummer é muito lento É muito lento o Hummer, me desculpa, mas as próximas corridas vão ser de jipão O Hummer é um baita carro, mas é muito lento Fui eu que não configurei isso aqui direito Ó, beleza, tamo Agora é só passar esse fulcão que vai ser uma tarefa bem difícil Porque esse fulcão, nessa configuração, é um carro muito ágil Ok, passamos Boa direção cara, outros 20 pontos Ah, esse Hummer eu ganhei na roleta Então tá de boa Ok 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 Agora se me derem licença Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Nossa curva perfeita E aí 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 E aí